Art. 47. As licitações de serviços atenderão aos princípios I – da padronização, considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho. II – do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso. § 1º Na aplicação do princípio do parcelamento, deverão ser considerados, I – a responsabilidade técnica, II – o custo para a administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos com divisão do objeto em itens, III – o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado. § 2º Na licitação de serviços de manutenção e assistência técnica, o edital deverá definir o local de realização dos serviços, admitida a exigência de deslocamento de técnico ao local da repartição, ou a exigência de que o contratado tenha unidade de prestação de serviços em distância compatível com as necessidades da administração. Art. 48. Poderão ser objeto de execução, por terceiros, as atividades, materiais, acessórias, instrumentais ou complementares, aos assuntos que constituam a área de competência legal do órgão ou da entidade, vedado à administração ou a seus agentes, na contratação do serviço terceirizado. § 1º Indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto contratado. § 2º Fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo contratado. § 3º Estabelecer vínculo de subordinação com o funcionário de empresa, prestadora de serviço terceirizado. § 4º Definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos. § 5º Demandar a funcionário de empresa, prestadora de serviço terceirizado, a execução de tarefas fora do escopo do objeto de contratação. § 8º Prever em edital exigências que, que constituam intervenção indevida da administração na gestão interna do contratado. § 5º Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou do agente público que desempenhe em função na licitação, ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação. Art. 49. A administração poderá, mediante justificativa expressa, contratar mais de uma empresa ou instituição para executar o mesmo serviço, desde que essa contratação não implique perda de economia de escala quando Art. 51. O objeto da contratação puder ser executado de forma concorrente e simultânea por mais de um contratado. Art. 51. A múltipla execução for conveniente para atender a administração. Art. 51. Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, a administração deverá manter o controle individualizado da execução do objeto contratual, relativamente a cada um dos contratados. Art. 50. Nas contratações de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o contratado deverá apresentar, quando solicitado pela administração, sob pena de multa, comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e com fundo de garantia do tempo de serviço, em relação aos empregados diretamente envolvidos na execução do contrato, em especial quanto ao. Art. 51. I. Registro de deponto. Inciso II. Recibo de pagamento de salários adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário. Inciso III. Comprovante de depósito do FGTS. Inciso IV. Recibo de concessão e pagamento de férias e do respectivo adicional. Inciso V. Recibo de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados, dispensados até a data da extinção do contrato. Inciso VI. Recibo de pagamento de vale-transporte e vale-alimentação, na forma prevista em norma coletiva. Subseção IV. Da alocação de imóveis. Art. 51. Ressalvado o disposto no inciso V do caput do artigo 74 desta Lei, a alocação de imóveis deverá ser precedida de licitação e avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptações e do prazo de amortização dos investimentos necessários. Subseção V. Das licitações internacionais. Art. 52. Nas licitações de âmbito internacional, o edital deverá ajustar-se às diretrizes da política monetária e do comércio exterior, e atender às diligências dos órgãos competentes. § 1º. Quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar preço em moeda estrangeira, o licitante brasileiro igualmente poderá fazê-lo. § 2º. O pagamento feito ao licitante brasileiro, eventualmente contratado, em virtude de licitação, nas condições de que trata o § 1º deste artigo, será efetuado em moeda corrente nacional. § 3º. As garantias de pagamento ao licitante brasileiro serão equivalentes àquelas oferecidas ao licitante estrangeiro. § 4º. Os gravames incidentes sobre os preços constarão do edital e serão definidos a partir de estimativas ou médias dos tributos. § 5º. As propostas de todos os licitantes estarão sujeitas às mesmas regras e condições na forma estabelecida no edital. § 6º. Observados os termos desta Lei, o edital não poderá prever condições de habitação, classificação e julgamento, que constituam barreiras de acesso ao licitante estrangeiro, admitida a previsão de margem, de preferência para pens produzidos no País e serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras, na forma definida no art. 26 desta Lei. CAPÍTULO 3. Da Divulgação do Edital de Licitação Art. 53. Ao final desta fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação. § 1º. Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da Administração deverá, § 1º. Apreciar o processo licitatório, conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade. § 2º. Redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito, levados em consideração na análise jurídica. § 3º. Encerrada a instrução do processo, sob os aspectos técnico e jurídico, a autoridade determinará a divulgação do edital de licitação, conforme o disposto no art. 54. § 4º. Na forma deste artigo, o órgão de assessoramento jurídico da Administração também realizará controle prévio de legalidade de contratações diretas, acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões a atas de registro de preços, outros instrumentos congêneres e de seus termos aditivos. § 5º. É dispensável a análise jurídica nas hipóteses previamente definidas em ato da autoridade jurídica máxima competente, que deverá considerar o baixo valor, a baixa complexidade da contratação, a entrega imediata do bem ou a utilização de minutas digitais e instrumentos de contrato, convênio ou outros ajustes previamente padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico. Art. 54. A publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas. § 2º. É facultada a divulgação adicional e a manutenção do inteiro teor do edital e de seus anexos em sítio eletrônico oficial do ente federativo do órgão ou entidade responsável pela licitação, ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível, entre eles, admitida ainda a divulgação direta a interessados devidamente cadastrados para esse fim. § 3º. Após a homologação do processo licitatório, serão disponibilizados no Portal Nacional de Contratações Públicas e se o órgão ou entidade responsável pela licitação entre intercabível, também no sítio referido no § 2º desse artigo, os documentos elaborados na fase preparatória que, porventura, não tenham integrado o edital e seus anexos. § 2º. Amém.